Ah, aí o cara fala, nossa, se você fala isso, você deve ter uma notação muito boa. O médico que me atendeu, o cardiologista, ele falou, não, você tem que melhorar a sua alimentação. Toda noite ele vai comprar uma coca lá na farmácia. É um Wesker, um Wesker, gente. É aquilo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você tá vindo em mim, mano? Ele tá fazendo a profissão dele, né? Agora é... Agora a vida dele, cago em mim. Tá comigo não, eu tô esse teu. É tipo eu não, rapaziada. Vocês tem que tomar isso aqui, senão a pressão vai subir e eu tomando isso. Caralho, ele tá me procurando no canto do mapa! Tá telando a live. É letal, mano, certeza. Ué, ué! A gente tá check, mano. Eu tô... Você tá check, tá? Vou dar cdx só. Agora tentou dar rubber, né? Eu não sei, não. Eu não chego aqui, né? Tentou dar rubber. Eu vou ajudar você. É check 1 ou 3? Check 1? Ué, check 8, tô 12. Não, não, não. Aqui é tower 2, não. É tower? Tower 2, não. Não era orcs? Que tower 2? Outra coisa. Caralho, parece que eu comi todo tower. É energético, tá fazendo. É de jeito nenhum. É louco. Caralho, tower 2, mano. Que que você fumou, velho? Pra mim era um tower 2. Qual que é a lombra que tu pegou aí? Ah, mano. Ah, eu tô de janelas e correi pra um lugar sem nada, velho. É isso aí, vande. Eu tô 4, mano. Se quiser tank. Ele tá sem fitas. Ele fez lança. Eu e o Fernando Patriarcado tamo na... Eu tô chegando numa pallet do 9 aqui. É tipo no teu vídeo hoje, vande. Você falando, ah, cheguei aqui e não tinha pallet na estrutura. Ah, ele quebrou, mano. Não tinha visto. Não dropei. Amassado, vilão. Ô, cai canto. Poxa, tá botas. Tá botas. Aí, caralho. Aí, mano. Tu tá farelo? Sim. Demita ele então, duvido. Não sei. Nunca eu entro em calco, tá farelo, mano. Não? Não. Tá perdendo tempo, mano. Tá farelo pra dizer, cara. Ah, vilão. Tá sacanado. Ó, vilão. Eu vim de Vexize. Ah, vem, vai de cuidado. Ó, velho. Tinha um trem. Pra você cair nessa parte. Amigo, ele não tá vendo. Tinha uma fêmea. Tinha uma fêmea. Tinha uma fêmea. Mas cara, eu tobe a circo aqui. Mas cara, eu tobe a circo aqui, velho. Mas cara, eu não tenho nada a ver com a história. O cara regula. Tinha dois a presa da árvore ali também. Tem que tomar uma catch. Relaxa, mano. Por que que fui eu, mano? Por que que fui eu, mano? Por que que a gente deixou esse Fernando pra ficar arcado e ir embora, mano? Onde é que é esse portão aí? Oito. Indo. Mais a fim de falar ideia torta, mano. Caramba, Imaquina! Bora, bora, tem o Litter. Ah, ele vai enganchar longe pra porra, mano. Não, relaxa, mano. Eu tenho roupa made for this guy. Eu saio, hein. Tu sai? Tu sai? Tu sai? Tu sai? Tu sai? Tu sai? Tu sai com ele no desce? É só eu cair no meu... Não, não olha pra trás, só vai... Ele foi embora, véi. Que isso, véi? Pronto, sai ver o demon, tamo safe. Eu vou pegar a TV ali da... Caralho. Ela vem em mim. Ah, Pops. Tá comigo três, tá comigo três. Mano, eu preciso usar um pelo povo, galera. Pelo povo? Se eu cair no chão, você usa. Vou pegar a TV da Shack. Oxi, cara, que animação estranha de volta, véi. Cadê ela? Eu tô 9, eu não com 9 com ela, tá? A TV é 9, mano. Nossa, essa daqui. A TV é em cima do Redeon, mano. A minha TV é em cima do Redeon, ó. Tem TV aqui no 1. A TV é em cima do Redeon, a minha, mano. Ai, 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 vai, 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 vai. Tomei. Não, tomei não, amassado. Caralho, véi. Fico com save aqui. Mano, tem um no base lá, mano. Era eu, era eu, era eu. Tô fazendo ritual, hein. Cheque. Eu tava procurando kit, cara. Eu fiquei chamando... Vem em mim na Shack. Ele não vem. Tomei. Fudeu, tem uma pallet no canto do mapa, mas se eu for pra ela, ele vai me acusar de janelinha. Falta um ainda, véi. Eu tenho mesmo. O que é isso? Eu vou me curar no base agora. Ah, pode curar. Onde é que tem gente aí? Ah, tem na main, né? Só parou, tá da puta. Que a puta. Ae, fiz minha conquista. Não preciso mais me curar no base. Eu não caio pra Sadako não, Sadako. Puta que pariu. Talvez eu caia. O Demolition não tava com 3 stack permanente? Nossa, é só botas, mano. Deixa eu ver se é que eu pedi isso. Vou confirmar pro Demolition. Hum, eu achei que era só a primeira vez. Onde é que cê tá, confetão? Eu não apareço ficando no mapa aqui. Eu chego o Shack? Eu acho que eu chego na jornada. Cê tem a drone ou não, Vany? Não. Nossa, os perk molecos. Ninguém me usa a drone. Não! Eu fadei, eu fadei, mano. Eu fadei, mano. Não, mano. Foi o Cup, mano. Foi o ping, mano. Eu fadei, mano. Eu fadei, mano. Não, eu fadei. É, eu fadei. Eu fadei. Não, 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 não. Eu fadei, cara. Eu fadei. Eu fadei. Eu fadei. Eu fadei. Eu fadei. Eu fadei. Ela tá aqui. Não toma hit, não. Se afasta, se afasta. Ela do TP. Só vou, só vou, só vou. Ela tremeu, tá minha. Mano, eu dou uma stack, mano. Fadeu. Eu vou usar meu lead na check, f***. E ela voltou? Voltou 2,50. Cara, espera que ela não dê TP. Se bem que se eu ficar expulsado, eu fui. Ela dê TP no caminhão? Puxou. Tá. Ela chega, hein, mano. Não cheguei. Ah, não dá. Não vai dar, não vai dar. Ah, não sai da H, véi. Como, sai, sai. Vem da cara, sai da cara, sai da cara. Vai, 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 vai. Ah, pegou, véi. Cara, porque eu soltei, véi. Calma, calma, calma aí. Calma aí, Dracalys. Não toma... Ah, ele morre. Ah, ia ser mau plano Zika. Eu tô com duas. Ia ser mau plano Zika, mano. Ia ficar no... A gente ia resultar no portão se ela... Se ela viesse expulsar nós, o Dracalys. Aprenda. Ah, não sei ver a hora. Mano, esse cara é um morcego, véi. Não é, não. Por que? Ele solta um sonar? Não. Pra te localizar. Mano, eu segui ele dentro da man. O cara me seguiu por fora, véi. Hahaha. Peps. Caraca. O cara é um golfinho. Bora lá pro gen do Vanderlei trem bala. Por que que cê tá rápido? Vem pro meio da check. O cara ver... É porque eu tava com... Ah, cala. O cara me a... Oxi! Minha nossa! Peguei a peca, bateu, bora. Tu não vai pegar meu step do Grimbran. Vai sim. Eu tomei um varadão na palha. Acho que nem tu, mano. Deixa eu ajudar o... Big Devin. A gente passa aqui, eu dou o... Do 30 people. É um tempo ainda, mano. Falta um... Um quinto ainda. Um quarto. Ah, eu vou cair perto do... Oh! A gente viu. Agora! Tô do lado do portão, Duda, meu. Não tem palha. Ah, ele voltou, me pega. Cuidado, galera. O Grimbran, esse vai bloquear o portal, mano. Ele tentou me dar uma hora aqui, mano. Ele parou em cima do teu corpo e o R. Ah, ele... Ah, ele foi para mim mesmo, mano. Salvei. Talvez, talvez. Eu vou dar instarrame em mim mesmo. Tá. Ele vai abrir, mano. Ele vai... Eu vou esperar um pouco aqui pro camisão. Eu vou estar nessa L.T. da Deep Web aqui, mano. Eu tô nela. Quero dar... Quero dar for the people no Demolition ainda. Tá na metade. O que ele tá fazendo, mano? Não tem esse aqui, mano. Não tem esse aqui, mano. Vai. Ah, passei o portão, mano. Pô, o Arun Tech é o contrário. É muito difícil, velho. Não consigo. Usar meu lixo, porra. Nossa. Caralho, ptai. Fiquei rápido, velho. Pô, fazia assim, velho. Pô, gente. Ele abriu o portão e tentou me taxar ainda, velho. Entrido, mano. Eu não queria. Que rank que eu tô de... Não, e tinha gente falando que não era bug, mano, esse era o Pair... Nossa, eu tô... Oxê, eu tô prata. esse é o prata eu fiz as missão tudo de que ele fiquei é x1 velho que porra é é claro mano as missões faz uma em cada parte nossa mano eu não tinha head check um bagulho doido quando quando eu não tô jogando dbd o meu quarto fica gelado mano mesmo com esse calor infernal mas quando eu jogo dbd eles esquenta o meu notebook é mais forte que o ar-condicionado eu juro por ser mano fica geladinho meu quarto velho mesmo com 30 e poucos graus aí quando eu jogo dbd o bagulho fica e ele solta mais ar quente do que o ar-condicionado consegue puxar o processador do vand só assim olha mano só batendo 100 graus